Faço massagem, trato da pele, se uma alergia lhes perturbar, eu sou capaz de curar. Será? Será? Sentando nesta cadeira, morena, louro, mulata. Comigo não tem bandeira, eu faço tudo batata. Os penteados faço de estalo, rabo de pinto ou de cavalo. Quincas pra lá, quincas pra cá, quincas em todo lugar. Será? Será? Correr? Courete. Da Universidade de Mítica. Em seguida, modos de interação entre canto, dança e narrativas nas chanchadas musicais da década de 1950. Apresentado pelo Guilherme Maia, da Ufiba. E, por fim, como interpretar os números musicais das chanchadas? Uma pergunta. Flávia Cesarino Costa, da UFSCar. Lembrando que, logo depois da mesa, então, às 18 horas, a gente vai ter a plenária de encerramento. E aí eu convido a todos os participantes para permanecerem. E a plenária também, enfim, está aberta ao público, aos interessados. Mas, sim. E quando aqui o Rafael vai ser breve. Tão breve quanto as perguntas e os debates que têm acontecido aqui. Sim. Então é isso. Então eu chamo, então, o Nilo. Olá, boa tarde. Gente, estou muito nervoso. Primeiro, quero parabenizar a Albert, porque seu português é muito melhor que o meu. Eu quero pedir paciência. Eu agradeço muito ao comitê por aceitar uma pessoa que não fala português muito bem. Então, agradecê-los a você por assistir à última mesa da primeira jornada de estúdio de história do cinema brasileiro. Então, eu acho, eu quero que, se uma coisa que eu aprendi nas mesas de ontem e na mesa de hoje, é que o Brasil e o cinema brasileiro sempre se abriu às conexões transnacionais. Então, agradeço por poder estar aqui na UF e para emprestar as palavras de João de ontem e tentar latinizar os estudos do cinema brasileiro. Então, o próximo slide. A palestra de hoje, ou seja, a fala de hoje, é uma parte do meu livro, que sai o ano que vem, fazendo já publicidade, de um estudo comparativo das comédias latino-americanas. E a pergunta que se faz é como o cinema virou clássico nos Estados Unidos, não, na Latinoamérica. E toma como ponto de partida uma pergunta do que, em inglês, chamamos o New Film History, a nova história cinematográfica, que diz que o cinema virou clássico no contexto americano quando o cinema tentou virar mercadoria, melhor mercadoria. Então, a pergunta que me quis fazer quando estava escrevendo o manuscrito era o que significa ser melhor mercadoria no mercado latino-americano, particularmente nesta época. E, então, o livro aborda e trata sobre como as condições materiais tiveram também efeitos textuais, como a influência da rádio, as práticas sonoras, as políticas protecionistas, afetaram a produção e afetaram o texto e os filmes brasileiros, argentinos e mexicanos na época. Particularmente, o New Film History argumenta que a diegese se constrói quando o cinema tenta ser uma melhor mercadoria, particularmente para os produtos sonoras em Hollywood. Então, eu quero pensar em a diegese e como se constrói a diegese nos filmes desta época e nestes contextos. Então, o que eu vou apresentar hoje vem dos capítulos da chanchada, onde eu falo sobre a chanchada em contexto da mudança da moeda dos reis ao cruzeiro. E falo sobre como os debates sobre a chanchada são realmente, eu aponto a uma crise de valor, de valorização e de devaluação e também como esse troco, esse câmbio de moeda afeta as condições de produção e também forma as tramas narrativas. Quase todas as histórias achanchadas são sobre dinheiro. Ganhá-lo, jogá-lo, perdê-lo, herdá-lo e roubá-lo. Então, era uma coincidência muito interessante. E pensando nesta questão de como se constrói a diegese, eu conseguia que no cinema brasileiro a diegese se constrói de uma forma muito particular, muito peculiar, realmente, que é o uso muito da metalépse, uma figura da narratologia, a metalépse. Então, hoje eu vou apresentar uma coisa muito mais concreta, que se empresta para 20 minutos, que é uma história já muito comentada, já muito falada sobre a transição do cinema de Atlântida, mas eu espero que esta abordagem, esta pergunta de melhor mercadoria, ajude a nuançar um pouco essa história, tá? Então, eu vou ler, porque senão ninguém me entende. Então, se o cinema clássico de Hollywood refere-se ao processo pelo qual o cinema virou mercadoria, estudar o cinema clássico em outro contexto precisa primeiramente identificar o que fez uma mercadoria melhor no mercado particular. Esse trabalho explora as formas que o cinema brasileiro virou mercadoria através da transição do músico carnavalesco à chanchada, num processo que considera os fatores sociais, temporais e culturais que determinam uma mercadoria operando além do tempo e espaço abstrato de forma de neio. A palavra genérica preferida pelos produtores e exibidores, particularmente durante o período antes da Segunda Guerra Mundial, foi o carnavalesco. Também acostumavam falar do filme revista, filme folial, folia cinematográfica, e às vezes só comédia musical. Tanto a narrativa como a produção giram em torno ao carnaval. Os eventos representados ocorrem durante o carnaval, servindo como justificação da inclusão das marchas e sambas, e o cronograma da produção foi coordenada para assegurar a estreia do filme durante a temporada do verão. No auge do carnavalesco, cinédia coordenava sua produção com o processo de produção discográfica. As composições originais de números musicais precisavam ser gravadas, reproduzidas e distribuídas em recordes de vinil, em conjunção com o lançamento do filme no verão. Numa estrutura diferente do estúdio de Hollywood integrado verticalmente, cinédia empreendia uma aliança horizontal com outros produtores midiáticos, coordenando a produção cinematográfica, a gravação musical e a radiodifusão. O clasicismo, então, é sobre a coordenação de tempo de maneiras textuais e materiais, e precisamos pensar a construção da temporalidade diegética em relação com a racionalização da produção e o lançamento do produto. Pensar o clasicismo fora de Hollywood implica pensar como a temporalidade de produção afeta a temporalidade diegética. Filmes precisavam ser feitos às pressas, pobres de técnica e arte, como o único fim de, sob qualquer título carnavalesco, atrair o público amigo de Momo. Esta é uma cita muito conhecida. Considera o exemplo apócrifo de Boniquinha de Seda, de Odovaldo Viana, uma comédia programada fora da época do carnaval. O filme começou filmagens, em 28 de maio de 1936, para uma estreia na capital carioca, em outubro. No dia de sua estreia, a cópia do filme não estava acabada, e, de acordo com anécdotas do estúdio, cada rolo foi secado em alcool, elevado em pedaços por táxi desde os laboratórios da cinédia até o Cinema Palácio, mesmo causando engarrafamentos no centro da cidade. Com produção mais regular nos estúdios, a produção do musical entrou num ritmo, particularmente ao redor da época de férias, do carnaval. Então, a regularidade da produção cinematográfica precisou uma produção musical regular, particularmente ao redor da temporada lucrativa do carnaval. Então, pode ir ao próximo slide. Em outubro, produtores começavam a seleção e a comissão de composições musicais para incluir nos filmes as gravações discográficas e a radiodifusão. O cenário se girava em novembro e a rodagem acontecia no início do verão, em dezembro. A produção discográfica coincide com este processo, com o lançamento dos discos às vezes precedendo e às vezes seguindo a estreia do filme. Durante a segunda metade da década de 30, os discos eram distribuídos pela Arce e Victor e a Odeon, e, porém, na próxima década, a Continental e a Colúmbia lançaram os discos dos musicas carnavalescos da Cinédia e Atlântida. Este sistema persistiu até a Segunda Guerra Mundial quando a escassez de matéria-prima afetou o ritmo e a escala de produção. Então, em detalhe, vamos ir por cada filme. Por exemplo, filmagens para a primeira comédia musical da Cinédia, Alô, Alô, Carnaval, ocorreu em dezembro de 1934, junto ao lançamento discográfico de vários números musicais através da Victoria Odeon. Então, vamos lá. Próxima também. A canção mais popular do filme, Cidade Maravilhosa, foi o primeiro número musical lançado pela Odeon como disco em outubro de 1934 e foi utilizado na revista Tatral Cidade Maravilhosa, em janeiro de 1935. Outras nove canções gravadas pelo filme foram lançadas dentro da mesma temporada, culminando com a estreia do filme durante o carnaval. Em grandes planos, então, temos este processo. Então, se vamos filme por filme da Cinédia, vocês vão ver que a data, o começo da filmagem sempre é geralmente entre outubro e dezembro. E temos muitos exemplos, se vemos cada número musical, a data de lançamento, podemos, então, reconstruir este sistema. O próximo slide. Isto é rápido, porque cada filme, Samba Merlin também, começa entre janeiro e fevereiro, lançado em fevereiro, e vocês vão ver, em uns segundos, oito segundos, temos também a data de lançamento, sempre entre, geralmente, outubro, novembro, até fevereiro do ano, para coincidir com a data de lançamento. Próximo slide. Inclusive, Abacaxi Azul. Eu queria mostrar os dados. Esta pesquisa foi possível, em parte, por ano passado, que a UF me hospedou para fazer a pesquisa. Próximo slide. Então, sempre entre, a data de lançamento do disco, sempre coincide, então, com a estreia do filme, geralmente, com algumas excepções. Pif-paf. Então, esta máquina engasgou, durante os últimos anos da Segunda Guerra Mundial, o sucesso da cinédia de 45, Pif-paf, estreou 5 de fevereiro, mas com menos gravações coincidentes. Sem dúvida, é uma função de escassez de matéria-prima. Então, próximo slide, já. No caso do Brasil, o modelo da cinédia representa um modelo para a produção de mercadoria que precisou cooperação entre diferentes indústrias midiáticas e direcionou sua produção para um período de maior tempo de lazer e de consumo pico. Este modelo industrial aperfeiçoado pela cinédia foi emulado pelos seus contemporâneos. Os primeiros sucessos da cinédia foram comproduzidos por Guadal Filme, logo renomeada Sono Filmes em 1937. Próximo slide. Em 1939, Sono Filmes inaugurou um novo espaço no norte do Rio de Janeiro com novos aparelhos sonoros importados dos Estados Unidos com uma unidade adjacente aos estudos dedicada só à gravação de discos. Estes aparelhos sonoros também foram utilizados para dublagem de Brancaneves. Eles foram nos encargados de dublar Brancaneves para a Disney. Sono Filmes estreou o próximo mesmo veículo do Carmen Miranda, Banana da Terra. Para coincidir com a estreia do filme, o seu número musical mais conhecido, o clássico que a baiana tem, foi distribuído pela Audiom. Então, os intercâmbios entre cinema e música popular são bem conhecidos nas histórias do cinema nacional. Mas essas histórias frequentemente apresentam certa continuidade, para não dizer trajetória telelógica, desde cinédia até Atlântida. As operações de cinédia sincronizaram a produção de música original e conteúdo cinematográfico com as festividades anuais, numa forma inicial de publicidade em multiplataforma e convergência transmidiática. Porém, a demanda sazonal do carnavalesco resultou numa inatividade e altos custos fixos que faziam da produção um empreendimento mais arriscado, precisando mais pronóstico e especulação por causa de variação sazonal. O músico carnavalesco operava abaixo de uma lógica de mercadoria ainda não de forma de dinheiro. O filme da cinédia era sujeito a uma organização peculiar do tempo, subordinada à mudança sazonal e à atividade rítmica. Uma organização que Stephen Kern caracteriza como pré-moderna. O carnaval como festa é uma coisa sazonal. Então, depois, próximo slide, depois de 1948, depois de que Severiano Ribeiro virou o maior acionista da Atlântida, a Atlântida queria lançar os seus filmes durante todo o ano nas salas de Severiano Ribeiro, numa estratégia do exibidor para cumprir os requisitos dos decretos protecionistas para fomentar produção, evitando envolver distribuidores ou produtores adicionais. O sucesso deste mundo em um pandeiro incentivou a Luís Severiano Ribeiro a investir e virar o maior acionista da Atlântida. Depois de criar a maior distribuidora nacional, a União Cinematográfica Brasileira, Severiano Ribeiro consolidou o seu império mediático, voltando-se para a produção. Num caso irônico de medidas protecionistas com consequências não antecipadas, o magnata o seu Atlântida para fornecer o conteúdo necessário, segundo a lei de 1946, que obrigava os exibidores a projetar três longa-metragens nacionais durante um ano. Severiano Ribeiro direcionou os recursos da empresa para a produção de gênero popular, producendo só a quantidade necessária para cumprir a lei. Ainda depois do decreto de 1951, a produção só aumentou-se medidas antitrust e cumprimentais. Então, como aumentar a produção e preservar a fórmula genérica do sucesso sazonal? A Atlântida precisou produzir carnavalescos não intencionados para carnaval. O modelo da Atlântida, particularmente depois da compra do Severiano Ribeiro, resultou numa integração vertical, de facto, mas inverso, afluxando as colaborações com e a dependência sobre a indústria discográfica. Com exibidores determinando a produção, a Atlântida fez suas mercadorias para consumo para todo o ano. A necessidade do cinema nacional virar mercadoria para todo o ano significou desfacer a concatenação de produção e distribuição transmediática, todas enfocadas com este período de verão carnavalesco. Este processo teve efeitos tanto materiais, desligando o estúdio cinematográfico das colaborações com os demais meios de comunicação, como narrativos estéticos. filmes começaram a afastar-se do cenário em torno ao carnaval e emprestaram de outros gêneros musicais e narrativos com apelo não sazonal. Aliás, Atlântida apresentou menos números musicais originais. Tal como Arthur Fried usou as produções de sua célebre unidade como veículos para catálogos de canções antigas, Atlântida prefiriu reciclar, relançar sambas e marchas de filmes velhos. Finalmente, a música não era exclusivamente sambas e marchas típicas do carnaval, incluindo uma maior variedade de gêneros musicais como o banhão do noroeste e a música sertaneja. O éxito e a disponibilidade de outras tendências musicais foi em parte uma função do desenvolvimento da rádio nacional em oposição ao regionalismo do país durante e depois do Estado Novo. Próximo slide. Então, como fazer o gênero não sazonal? Primeiro, Atlântida afastou-se das tramas situadas em carnaval como uma pessoa relutante em participar na festa para tramas mais convencionais de gangsters. Então, Vieira argumenta que, João, João Luiz argumenta que Carnaval no Fogo virou o plano narrativo para Atlântida de Severiano Ribeiro. Os filmes subsequentes tentaram replicar o seu sucesso copiando os elementos de sua trama. Um conflito romântico triangulado entre um herói, geralmente muitas vezes com uma trama esquemática de gangsters interrompida por episódios cômicos como Oscarito e Grande Otelo. Próximo slide. O sucesso de bilateria do filme é indiscutível, porém, quero considerar o filme anterior menos elogiado e o mundo se diverte. O trecho do filme da quarta não era Astros em Desfile, era de e o mundo se diverte. Só o segundo filme lançado depois da aquisição de Severiano Ribeiro, realizada antes da consolidação do plano Atlântida, o filme dá uma vista sobre a transição na liderança de Atlântida e, quizá, a mudança do modelo cinédia ao modelo de Atlântida. E o mundo se diverte com a história nos bastidores de uma revista musical, um backstage musical, nesse cruzamento entre os produtores de Mel Brooks e A Roda da Fortuna de Vincent Minelli. O filme apresenta um produtor de teatro que quiser trazer o drama sério ao Brasil, mas não consegue sucesso ensinando ópera europeia. O que o produtor não sabe é que o seu assistente conspira contra ela, sobrevalorando os investimentos do seu chefe para lavar dinheiro, pagando altos custos para atores estrangeiros que realmente conseguem em Niterói. O assistente é noivo da filha do produtor, mas o secretário do produtor, Alberto Ruchel, no papel do Duarte, também a deseja. Alberto visita um doutor para ajudá-lo com este sofrimento, mas as suas radiografias são trocadas por aquelas de um homem maior com um aneurisma aórtica, e seu amigo e o porteiro de teatro Oscarito esconde o seu pronóstico e convence o produtor a deixar que Alberto monte uma revista musical. O produtor aceita porque pensa que Alberto logo morrerá e seu contrato será anulado. Embora o assistente conspire para matar Alberto, o show continua e o filme conclui na noite da abertura. A ópera é um fracasso e a revista tudo um éxito. Próximo slide. como filme transicional, o mundo se diverte e tem referências sazonais ao carnaval e elementos narrativos não sazonais menos ligados à celebração anual. Eliana e Alberto começam o seu relacionamento quando assistem juntos a uma festa de carnaval numa escena num balcão com uma vista sobre o desfile. Eliana, acreditando que Alberto morrerá, olha a parada e a sequência corta planos dos carros carnavalésicos de 1948, metragemã silencioso gravado em locação, mas feito contínuo na diegese pela montagem que alterna os planos com o rosto e a olhada de Eliana e pela continuidade na música. Situando os acontecimentos negativos durante o carnaval e incluindo a metragem das festividades do ano anterior, foi um recurso comum dos filmes da cinédia, desde o ciclo de Alô a Alô até filmes menores como Tererena Resolve ou o filme tardio Caídos do Céu. Embora os filmes de Atlântida apresentam planos com a paisagem urbana ou seus personagens em vários sítios reconhecíveis em metragemã silencioso com música de partitura para fortalecer a continuidade, depois deste filme poucas vezes utilizariam imagens documentárias das festividades carnavalescas. Porém, próximo slide, só minutos antes dessa sequência, temos um exemplo onde a Atlântida tenta desvincular a música carnavalesca do carnaval. Uma cena anterior entre duas mulheres interrompida por uma transmissão de rádio. Eliana faz calar a sua interlocutora e a câmera mostra a rádio, a fonte do sonido, numa mesa próxima. A sequência corta um plano geral num palco com um pano de fundo pintado com cactos e um sombrero gigante. Os aplausos da audiência servem como pontos de som quando quatro artistas sobem ao palco e rodeiam o micrófono central. Voltamos ao quarto onde os aplausos ainda são audíveis quando a música começa a soar com maior intensidade. Eliana se faz cômoda na cama e a câmera volta à cena de transmissão. Um plano detalhe do vocalista principal cantando os compassos iniciais de Abandonado de Pepe Agüero é intercalado com planos de Eliana como vinte. A cena oferece um exemplo de audição radiofônica de ouvir sem olhar. Ainda mais notável é que essa música não é tipicamente associada com o carnaval carioca. Embora outros gêneros fossem incluídos ocasionalmente, este bolero escrito por um compositor cubano é realizado por quarteto gaúcho quitadinhas serenaders fantasiados como charros mexicanos. O quarteto inclui no violão conhecido Luiz Mofá e o galão do filme Alberto Ruscha. O quarteto ganhou destaque por causa do seu éxito na rádio o ano anterior lançando seus discos através do Continental em 1948. A inclusão dos serenaders corresponde a uma mudança na paisagem mediática causada pela rádio que começou a incluir tipos de música de fora da região capital por causa do crescimento da indústria radiofônica além de suas origens regionais. O filme conta com mais um colaborador que exemplifica qual afastados estamos das sambas e marchas. Eu sei, já estou concluindo. Próximo slide. É um trecho do filme, mas próximo slide para terminar. O penúltimo número musical... você vai levar a vida... Ah, tá. É muita má qualidade, desculpa, mas é um ensaio pela revista com o acordeonista Luiz Gonzaga cantando sua Que Mentira, Que Loro Tá Boa. E aqui vemos também a reciclagem de números, porque Que Mentira, Que Loro Tá Boa tinha aparecido dois anos antes em Este Mundo é um Pandeiro de 47 com a mesma canção. Aliás, Luiz Gonzaga foi o diretor musical neste ano para a Atlântida. Então, para concluir, a crítica de... Próximo slide, com isto termino. A crítica de cinema da época lamentava essa evacuação do carnavalesco. A resenha no jornal A Noite do Filme do Oscarito é com esse que eu vou explica, abre aspas, o título é ilusório. Aproveitar a denominação de música carnavalesca que não faz parte do celuloide quando a finalidade é diferente, sendo mesmo raras e fracas as composições dessa festa. As únicas melodias e instantes aproveitáveis são os poucos teatros folclóricos, mas que não chegam para compensar os aspectos débeis. Fecha aspas. A resenha só elogia alguns números musicais, particularmente aqueles do quarteto Serenators, mas critica a integração dos números na narrativa por causa da ausência da configuração carnavalesca do história. Abre aspas, bastante fracos são os pretextos arranjados para os shows. Fecha aspas. O filme foi chanchado não pela presença do carnaval, senão porque agora não indexava o carnaval. Quando Alex Vianni usa a palavra chanchada na sua história fundacional, introdução ao cinema brasileiro, a palavra não se utiliza em relação com a nação, senão para designar uma estratégia industrial pela qual a comédia musical é desligada dos, abre aspas, compromisos com as músicas de sucesso do carnaval, os cartazes do rádio, os poucos nomes cinematográficos de bilheteria. Fecha aspas. O cinema brasileiro então virou clássico quando a produção cinematográfica tornou-se não sazonal e os hábitos de consumo dos consumidores tornaram a demanda não sazonal. A necessidade de mais conteúdo a mais baixo custo num regime mais avesso ao risco, em conjunção com o valor declinante do cinema como plataforma promocional para distribuição musical em relação com a rádio, explica a mudança do músico carnavalesco à chanchada. A produção não sazonal da chanchada fez o cinema uma melhor mercadoria porque é sujeito ao tempo moderno e não ao tempo vivido. Obrigado. Bom, boa tarde a todos é um grande prazer estar aqui é um pouquinho intimidado porque eu estou no meio de historiadores e eu não sou um historiador inclusive na hora do almoço eu tentei comprar uma fantasia de historiador aqui porque eu fui inspirado nos filmes mas não encontrei nenhuma loja que vendesse e eu resolvi via assim mesmo a paisana. Bom, eu vou falar sobre os modos de interação entre canto, dança e narrativas nas chanchadas musicais da década de 1950. No contexto dos estudos acadêmicos sobre os musicais cinematográficos que ganha fôlego a partir de artigos que começam a ser publicados na década de 1970 e são reunidos por Rick Altman no livro coletânea Genra the Musical publicado em 1981 embora sejam bastante plurais as abordagens e questões discutidas pelos autores que estudam essa classe de filmes históricas, estéticas, narratológicas, culturalistas, semióticas, ideológicas, iconográficas, sociológicas, feministas, psicanalísticas, etc. Há um importante, um razoável ponto de convergência entre eles. Barry Keith Grant entende que os musicais são filmes que envolvem performances de música e ou dança realizados por seus personagens principais e que também incluam o canto ou a dança como elemento importante. Fecho a citação. Elemento importante na visão de Grant tem o mesmo sentido que emerge da fala do diretor musical Herbert Stothart citado por Mervyn Cook e diz respeito ao grau de imbricação do número musical com a trama do filme. Eu cito Aprendemos que um episódio musical deve ser apresentado de forma a motivar um elemento da trama e deve tornar-se tão vital para a história que não pode ser dispensado. O teste hoje é se uma canção pode ser cortada do musical ela não pertence a ele. A questão da imbricação do número musical com o tecido dramático do filme é vista por Grant e Stothart portanto como condição necessária para a existência do gênero. David Desser também aponta para a necessidade de que o número de alguma forma seja um elemento integrante do enredo vírgula e cito seja a performance musical para uma audiência no filme ou integrada à história de alguma forma. Em outras palavras a música deve fazer avançar a trama ou ser reflexo dos desejos objetivos estados de espírito ou vida interior de um personagem. John Miller no entanto citado por Steve Neill a partir de um estudo sobre os números musicais nos filmes de Fred Astaire detecta quatro categorias de interação entre os números musicais e a trama. Um desses modos uma dessas categorias em palavras do Miller são números musicais completamente irrelevantes para a trama. Ou seja, ele aceita que o número musical seja simplesmente um dado espetacular que não tenha nenhuma ligação com a trama. A questão, portanto, não parece ser tão simples. Esse razoável consenso do qual falamos atrás é abalado, por exemplo, por Jane Foyer em artigo no qual discute a pertinência da classificação do filme Dirty Dancing na chave dos musicais. Foyer defende que a imbricação com a narrativa é condição necessária, mas jamais suficiente para definir se um filme é musical ou não. John Miller, citado também por Steve Neill. Não, isso daqui eu estou repetindo. Que bom, vou ter mais tempo. A pergunta, com quanto... Vou citar a Jane Foyer que eu pulei. Ela fala, chamamos um filme de um musical quando contém o canto diegético, músicas ou números que contribuem para contar a narrativa do filme. Segue ela. Para o bem ou para o mal, o estudo acadêmico dos musicais evoluiu um pouco além disso. E, no entanto, ainda discordamos de quanta música um filme deve conter para ser chamado de musical, como essa música deve se relacionar com o mundo narrativo do filme e quais proporções de canto e dança devem existir. Com quantos números musicais se faz um musical? Que tempo de tela os números musicais devem ocupar? Como os números musicais devem ser articulados com o enredo e as narrativas para que o filme seja considerado um musical? Eu falo muito sobre isso porque o meu tema de pesquisa é o musical, cinematográfico latino-americano especificamente. Essas e outras questões de natureza semelhante emergem inevitavelmente quando são contingenciadas por um ímpeto idealista de definição. Na nossa investigação nos descartamos desse ímpeto e construímos o nosso corpus a partir do modelo empiricista proposto por Janet Stiger, uma lógica circular na qual os filmes escolhidos já foram eleitos por outras instâncias como representantes do gênero. Estamos aqui em grande medida acompanhados por Andrew Tudor que diz confiar em um common cultural consensus, um consenso cultural comum e diz que um gênero é aquilo que acreditamos que ele seja. Nos aproximamos também de Rick Altman que ao acrescentar a dimensão pragmática ao seu modelo semântico sintático para análise de gêneros inclui na chave analítica aspectos que não emanam necessariamente da análise interna da obra. Forças exteriores que afetam a natureza de uma determinada classe de filmes e o nome que a ela se dá. Entre essas forças estão as instâncias de produção, distribuição, divulgação, recepção crítica, fruição das obras e podemos considerar também o modo como a literatura acadêmica e os bancos de dados oficiais e colaborativos os classificam. Creio ser necessário esclarecer aqui que o que nos atrai não é o modo como o filme foi nomeado ou classificado na época do seu lançamento, mas sim as classes que as obras de referência e os bancos de dados virtuais, institucionais e colaborativos atribuem hoje as obras. Para o recorte específico do objeto dessa comunicação, a década de 1950 foi eleita porque este é um período no qual o fluxo de produção de comédias musicais atinge o seu ponto culminante no Brasil. O recorte final dos filmes analisados obedeceu aos seguintes critérios. Longas metragens de ficção lançados em circuito comercial na década de 1950 e registrados como musical em pelo menos duas dessas três fontes consultadas. Cinemateca Brasileira, Dicionário do Cinema Brasileiro e o Internet Movie Database, que eu incluí aqui justamente por ser um site colaborativo. Filmes com dez ou mais canções registradas nas fichas técnicas da Cinemateca Brasileira. Esse número é a média de números musicais presentes em um corpo de 30 filmes classificados como musicais nas bases de dados citadas no item A e disponíveis para apreciação segundo critérios do item C que citarei a seguir. Decidimos utilizar essa ferramenta de corte dando preferência aos filmes que concedem maior tempo de tela aos números musicais. O item C são filmes disponíveis no YouTube ou para compra em lojas online ou sites de colacionadores de filmes raros. São piratas, são pessoas que gravaram da televisão e tal e vendem na internet. Tem muita gente fazendo isso. A partir desses filtros chegamos ao seguinte corpus. Denise, por favor, o Excel, tomara que ele role. está faltando só o nome do filme aqui no canto. Pode ampliar para ver se aparece o nome do filme? Tem que chegar... Isso, isso, isso. Esse foi o corpo selecionado para fazer a análise. foram examinados no total 230 números musicais com foco em três unidades de análise. Repertório das canções, gênero, arranjo, orquestração e letra, iconografia, cenários, figurinos, alegorias e modos de interação com a narrativa. Os resultados da análise das duas primeiras unidades foram apresentados no último encontro do LASA, da Latin American Studies Association em Lima, na presença do querido Nilo, ali também. Apresentaremos a seguir resultados parciais, ainda é um trabalho em processo, relativos ao modo como chanchadas musicais brasileiras enfrentaram, ou não, o desafio de tencer vínculos entre os números musicais e o desenrolar das histórias que contavam. Falamos aqui de resultados parciais, porque essa é a apresentação de um trabalho em processo. Quando enviei a proposta, achei que teria tempo de fazer uma análise minuciosa da interação de números musicais com a narrativa em todos os 230 filmes. Nós somos completamente loucos. Embora esse processo esteja sendo realizado dentro de um grupo de pesquisa, tem alguns peões trabalhando para mim também. Mas não foi possível. Mesmo assim, todos os números musicais passaram por um fichamento preliminar que já nos permite algumas inferências. Um, predomínio dos números musicais de palco. Creio que todos nós aqui sabemos disso. Muitos dos nossos números musicais desse período, muitos dos nossos musicais desse período fazem parte da espécie dos musicais de bastidores, ou seja, o mundo construído pelo filme abriga o desenvolvimento de um espetáculo, teatro, rádio, TV e TV. Em outros casos, a história, ou grande parte dela, se passa em ambientes em que ocorrem números musicais de palco, cassino, navio, casa noturna. Nos números musicais de palco, o modo de interação mais recorrente é o insert de uma conversa ou alguma ação entre personagens, membros da plateia durante o número musical, com o volume da música indo para background, indo para BG, no caso de haver falas, porque em alguns casos não é falas, só movimentação de atores. O texto dessas conversas, via de regra, não tem implicações importantes no desenrolar da trama, mas há pontualmente cenas que passam informações importantes para o público. Em alguns números musicais de bastidores, os números ocupam o epicentro da trama, é claro, testes, ensaios, o gran finale. A montagem do espetáculo é o motor narrativo, e o êxito do espetáculo se conecta ao fim dos conflitos e ao encaixe amoroso do final. Nós vimos vários exemplos disso aqui hoje. Hoje e ontem também. Nível muito baixo, eu botei entre parênteses aqui, assustadoramente baixo de interação entre as letras da canção e a narrativa. A grande maioria das canções são canções... Eu vou desenvolver isso aqui no próprio texto. Na nossa leitura, um forte indício de que, na maioria dos casos, a sinergia com a indústria fonográfica e o rádio, foi mais forte do que o sistema de coerências, para usar o termo de requer, interno do filme. Ou seja, o emprego de uma estratégia mais atenta a um possível tilintar das registradoras em função do sucesso da canção e ou do intérprete, do que das necessidades dramatúrgicas do filme. São minoria os números musicais que, a rigor, fazem avançar a trama ou expressam o estado de espírito de personagens, características consideradas definidoras de gêneros, do gênero, por alguns autores citados no início dessa comunicação. Há exceções importantes, contudo, e não são poucas. São suficientes para demonstrar que, no nível dramatúrgico, houve também um empenho em encontrar soluções para o problema da interação entre números musicais e a fábula. Ao invés de falar sobre isso, eu vou mostrar nos filmes, e nos trechinhos de filme que vão ser exibidos a seguir. Cinco, interações intermediáticas. O número musical é costurado com a trama mediado por aparelhos de rádio e TV, receptores de TV e câmeras. Exibiremos aqui alguns trechos de filme nos quais podemos ver isso. Seis, um regime metalinguístico, como, por exemplo, em Carnaval Atlântida. E sete, regime de sonho. até agora, foram esses os modos de interação que eu pude perceber. Mais intenso. Primeiro, esse, você tem um número musical de palco e corta para um diálogo relevante ou não na plateia. É muito rápido, ninguém abaixa o volume. É interessante, o volume da música abaixa sozinho para que as falas possam ser percebidas. Eu vou pedir para a Denise exibir os três trechos e eu vou comentar um pouco em cima do que a gente está vendo. do que a gente não se está vendo. Um, dois, três... Esses são os números integrados, são números que fazem parte, ocorrem fora dos palcos, em situações normais cotidianas. Nada disso, veja como é fácil. Você vai ver agora como infernal, o mambocazula é colossal. Todo mundo gosta dessa cena, impressionante. Uma roupa dessa, até eu fico bonito. Mas é um bocado bem apanhado, hein? Que maravilha de príncipe. Oh, dessa! Ele nem foi separar o meu carnaval. Ai, ai, parece até um soldadinho de chungue. Eu, hein? Esse príncipe não é de nada, é o príncipe de Arache. Opa! É o príncipe da aquelândia, né? Príncipe de Arache. Deixa eu ver. Metida bacana, de chapéu, gelô e fraco. Em Copacabana, o príncipe de Arache. Aí a gente vê a música nascer do dentro da cena. A ideia é da música nascer do dentro da cena. Metida bacana, de chapéu, gelô e fraco. Em Copacabana, o príncipe de Arache. Agora a intermedialidade. Aliás, a minha estação, a TV Carioca, está em condições de organizar um sensacional programa nunca visto em nossa... Televisão. Televisão. Temos o rádio e a televisão na internação. Vamos arrasar um teste para o nosso conjunto na TV. É mesmo, meu filho. Que puro. Você vai ver. Tudo vai correr bem. Deus vai te ajudar. É claro, avó. Tudo vai dar certo. Ai, é verdade. Quem sabe se você vai cantar na televisão aquela canção que eu gosto tanto. Aquela? Nessas noites dolorosas, quando o mar despeita em rosas... Isso mesmo, isso mesmo. Mas agora vai, meu filho. Para os meus jovens, esse é Agnaldo Raiol, viu? Deus, nosso senhor te abençoe. Grande. Obrigado, vó vó. Nossa senhora te abençoe. Boca pra todos, senhor musical, que não é o dele. Menina, sai, chega pra lá. Vê se me deixa em paz passear. É isso. Nesse último, aparece o Ivan Kuri. Eu não sei se os mais jovens aqui conhecem. Possivelmente não, mas nós... Enfim, é isso. Houve... Isso é uma pesquisa em processo. Há muito trabalho ainda a ser feito. O mapeamento desses modos de interação. Mas eu já estou tranquilo em afirmar que houve, sim, um esforço de inteligência para resolver esse problema. Como é que o número musical se insere? É verdade que, muitas vezes, quando os personagens vão a um cassino, vão a um espetáculo, você vê músicas que não têm absolutamente nada a ver com o resto da história. Olha, eu me lembro aqui... Eu tenho tempo ainda? Três minutos. Três minutos, ótimo. Dá para falar sobre isso um pouquinho. Enquanto eu estava escrevendo isso aqui, eu acho que eu imprimi o papel errado, viu? Me desculpe. Porque eu tinha mais comentários. Mas eu vou aproveitar esses três minutos para falar um pouco disso. Roger Odin, na hora, quando ele classifica os modos de leitura, ele vai falar do modo de leitura documentarizante, ficcionalizante. E ele cita também o modo de leitura espetacularizante. Mas eu, pelo menos, não sei, alguém, algum leitor de Odin aqui, já viu ele desenvolver alguma coisa sobre o modo de leitura espetacularizante. Eu acho que há... não vejo nenhum problema dentro de um filme. A narrativa para para o número musical e depois continua. E daí? Qual é o problema disso? Parou para eu ouvir Elisete Cardoso. Pô, que maravilha! Que bom que eu estou vendo Elisete Cardoso. Principalmente, aí vem toda essa questão do contexto. A época onde as pessoas não podiam ver Elisete Cardoso, só ouvia a voz. Então, você tem toda essa gama estelar de astros do rádio, fantásticos, que apareciam nas revistas. E você ouvia a voz e você tinha oportunidade de vê-los no cinema, independentemente de haver uma relação entre isso e a trama ou não. É lógico que, quando você vê uma inteligência na costura dos dois, há um certo orgasmozinho. Há um prazer de... Pô, que sacada! Como é que o cara conseguiu costurar o número musical com a narrativa? Porque isso é um problema também de todos os musicais de uma maneira geral. Inclusive, do musical norte-americano. O estadunidense, perdão. Do musical dos Estados Unidos. Eles também têm esse problema. Como passar de um regime ao outro? E, aproveitando o minuto que me falta, lembro-se de coisas fantásticas, por exemplo, como dançando no escuro. A maneira como os números musicais saem dos ruídos da fábrica ou dos passos dela e vão se transformando em música. Como a realidade vai se transformando em música. Às vezes, é uma fala normal, uma conversa que começa a ganhar um certo ritmo e, de repente, acontece. A famosa... Como é que é? Make them laugh. É fantástico como a narrativa deságua, praticamente, no número musical e volta muito bem. Esse é um problema dos musicais. Como entrar no regime do espetáculo e como sair do espetáculo do número musical e como sair dele. Mas eu não acho que isso seja uma coisa ruim quando não acontece. É só isso. Muito obrigado. Para a madame e mademoiselle, faço massagem, trato da pele. Se uma alergia lhes perturbar, eu sou capaz de curar. Será? Será? Então, gente, chegamos quase ao final. Agradeço a persistência de vocês. Agradeço profundamente a Luciana, Rafael e Luiz Alberto por poder participar desse encontro supimpa. Agradeço ao João Luiz também por toda a contribuição ao meu pensamento. E, gente, eu só queria baixar o nível agora de complexidade aqui e fazer perguntas muito básicas, muito óbvias sobre as chanchadas, porque eu acho que é assim que a gente consegue responder a essa pergunta. Então, eu vou ler para ficar no tempo, se é que isso é possível, não é? Bom, a partir dos anos 40, o cinema de Hollywood foi substituindo o desnível entre as performances musicais e os enredos por narrativas mais integradas, que se tornaram um padrão. Mas, nas chanchadas brasileiras, a transformação, nas décadas de 40 e 50, na direção de tramas coerentes, não eliminou certa separação entre enredo e números musicais. Que serviu de argumento para que muitos dos nossos críticos as considerassem ruins. Mas isso é justamente o que me atrai. Essa narratividade instável, essa musicalidade que transborda, essa carnavalização que irrompe, essa interferência de outras mídias. No seu livro sobre o musical de Hollywood, Jane Foyer comenta que a aura de leveza dos musicais americanos, em que cantores e dançarinos se relacionam com objetos e ambientes cotidianos, é conseguida, na verdade, por um pesado conhecimento tecnológico. Então, ela diz isso. A engenharia como modo de produção do musical de Hollywood é disfarçada por um conteúdo que se apoia pesadamente numa bricolagem. Assim, nós esquecemos todo o cálculo subjacente ao número musical que ganha uma aura de espontaneidade absoluta. Nos números musicais brasileiros, entretanto, acontece o oposto. A engenharia da encenação fica completamente à mostra. De forma que, nas chanchadas, as suas conexões com outras mídias estão sempre aparecendo e ficam evidentes os processos de produção. Trata-se, portanto, de outra lógica. Que eu exemplifico aqui com esse PowerPoint que eu consegui fazer. A escolha dos cantores e a encenação das performances musicais está ligada a um funcionamento mais amplo, que configura a cultura de massa brasileira até o final dos anos 50. E que é, assim, descrita por Alcir Lenharo em seu livro Cantores do Rádio. Desculpa, gente. Depois do fechamento dos cassinos, o implemento do teatro de revista e das chanchadas cinematográficas formam com o rádio um tripé básico da produção massiva de cultura, mas o rádio sempre manteve um papel mais abrangente e concentrador. Ao redor desse tripé gravitavam a indústria do disco, as editores de músicas, revistas especializadas, a publicidade. A vida musical do Rio e das capitais tinha nesse tripé o ponto de referência de suas atividades. Cantores, compositores, músicos, artistas, todo mundo transitava por esse espaço cultural. Cada número musical, então, vai ser um nó de conexões com o exterior, com várias práticas extra-cinematográficas de encenação, e que, como afirma João Luiz Vieira, tem o seu funcionamento conectado à dinâmica mais ampla do carnaval. Esses números vão dialogar com as mudanças que acontecerão nos anos 1950. Por exemplo, as revistas teatrais, o teatro de revista, atingem o ápice e a decadência. O samba e as marchas convivem com a presença crescente dos ritmos nordestinos, depois rock, jazz, bossa nova. O rádio inicia a década com a força dos programas de auditório e termina com o impulso cada vez maior da televisão. E os cantores vão gradualmente passando de um espaço para o outro. Então, esse trânsito entre mídias vai aparecendo nesses números musicais como elementos de uma figuração cinematográfica, quer dizer, dentro do filme. São momentos privilegiados em que o contexto mais amplo se manifesta na forma específica. Inseridos nas tramas, os números musicais reverberam diversas referências. Então, aqui a gente tem uma primeira questão a enfrentar. Eu vou fazer três questões basiquinhas, que eu acho que é para começar. Primeira. Perceber, em cada caso, como aparece a sobreposição ou a presença de diferentes tipos de práticas de palco ou encenação dentro do número musical. Vejamos um exemplo que eu já comentei em outra ocasião, a cena final de Aviso aos Navegantes, que todo mundo comentou aqui, dirigido por Watson Macedo para Atlântida em 1950. A apoteose musical celebra o retorno dos personagens ao Brasil com a música Rio de Janeiro, de Aire Barroso, cantada por Francisco Carlos no Teatro do Navio. O cantor despontava para o sucesso desde o lançamento da canção Meu Brotinho, cantada por ele no ano anterior em Carnaval no Fogo, em 1949, e gravada em disco meses após o filme, só depois de ser aceito pelo público. Carlos passa, então, a ser assunto obrigatório nas revistas ilustradas. Então, eu vou tentar passar... Como que é o... Como que é o... A sentir a defensa, a defensa do meu país, A sentir a defensa, a sentir a defensa do meu país, E sentir o coração Rio de Janeiro. A gente tem aqui um cenário parecido com os que aparecem nos filmes de Hollywood ou no teatro de revista. Temos o próprio cantor cercado por dançarinos e temos também dois personagens da trama encarnados pela Eliana e pelo Oscarito. Eliana que se fez dentro do cinema e Oscarito que é um astro do teatro de revista. Vemos claramente os elementos do tripé, um cantor de rádio que não dança nem atua, a estrela de cinema que canta, mas não no rádio, e o cômico de teatro de revista que faz tudo o que a cena pede. Cada um atua na sua especialidade. A referência visual de Macedo é o cinema. Ele sabiamente insere o cantor de rádio, pouco dinâmico, numa cena cinemática, mas ele vai lá para trás para que sejam destacadas as atuações de Oscarito e Eliana. Temos dentro do frame, portanto, a presença de diferentes atuações, diferentes registros ficcionais, a trama e o espetáculo, e o carnaval que dá o tom da encenação. Como muitas das atrações, Francisco Carlos foi escolhido por sua persona de cantor bem apessoado, que enlouquecia as fãs. Aqui, numa matéria de A Cena Muda, a matéria comenta a participação dele em Carnaval no Fogo, que é o filme que ele fez antes, em 1949. Diz a matéria, numa hora lá, o sucesso foi tanto e tamanho, o interesse despertado pelo público e pela crítica, que o próprio José Carlos Burley lhe ofereceu um papel principal num dos próximos filmes da Atlântida. Francisco Carlos rejeitou a proposta, pois não desejava seguir a carreira de ator, aceitando apenas quando tivesse ocasião de figurar em quadros musicais. Tanto assim que tomou parte em mais duas películas daquela empresa. Não é nada disso e avisou os navegantes. Ou seja, não lhe interessava ser mais do que um cantor. Ainda que os cantores não pudessem atuar bem, interessava o efeito publicitário desses números filmados. Boa parte deles só participava dos números musicais. Nunca se firmaram como atores. Da mesma forma, vedetes como Virginia Lani, ou atrizes do cinema como Eliana, que inclusive cantavam bem, não fizeram carreira de cantoras. Adelaide Chioso era sanfoneira e atriz mediana. Quando Ivon Curi ou Bené Nunes atuavam, faltava naturalidade, mas precisava. A presença dos cantores interessava os diretores dos filmes como atrativo importante para o público e era largamente noticiada no rádio e na imprensa. As escolhas musicais das chanchadas são sustentadas na popularidade e na rentabilidade de outras formas de arte, como a música popular, o rádio, e os enredos se adaptam a isso. É visível essa circulação cruzada de aptidões. Isso levanta um desafio metodológico. Como pensar o cinema segundo suas influências externas, sem depreciá-lo? Muitos atores, cantores, coreógrafos, músicos, cenógrafos, técnicos que trabalharam nas chanchadas vinham do rádio e das revistas, mas eles continuavam nessas atividades. É necessário dimensionar a importância real desses filmes na carreira dessas pessoas, no salário, no cotidiano desses vários profissionais envolvidos, que, em sua maioria, não tinham o cinema como atividade principal. Mesmo Oscarito, nosso grande astro, tem aquela célebre frase que ele diz que o que eu ganhava no cinema só dava para me sustentar. Dinheiro mesmo eu ganhei com os espetáculos que eu dava pelo interior. Vários historiadores reiteram que esses artistas vêm do circo, do teatro popular, mas às vezes dá a impressão que é um movimento numa só direção para o cinema, porque eles estão, os historiadores, preocupados com os filmes. Acho que essa ideia pode ser empobrecedora se não pensarmos em uma interação que é multidirecional entre essas atividades. E, para isso, eu penso que é preciso tirar o foco do cinema para poder explicar esse mesmo cinema dentro de um circuito maior. Então, aí, eu acho que, dentro dessa linha, a gente passa para uma segunda questão, que é a questão do erudito, do registro, eu não sei, erudito e popular nesses números musicais. Em seu livro De Pernas para o Ar, Neide Veneziano explica que o abrasileiramento do teatro, de revista, durante a Primeira Guerra, vai resultar na criação de um gênero, a revista carnavalesca teatral, em que o rei Momo vira um compé que lança as marchinhas do carnaval. Nesse processo, o enredo se enfraquece, a ligação com a música popular se torna estreita, indissolúvel, e a importância da música vai se equiparar ao texto, diferentemente do modelo português ou francês. Então, o teatro de revista será o maior divulgador da MPB até o surgimento do rádio, nos anos 20. Ao pesquisar a cultura de massa carioca nos anos 20, Tiago de Melo Gomes mostra que as críticas que se faziam ao teatro de revista lamentavam a falta de conexão entre as cenas, o uso de tipos que se repetiam, o abuso dos sambas e, pior de tudo, o grande sucesso disso tudo junto ao público. São ressalvas bem parecidas às que se fariam depois às chanchadas. Para Gomes, são críticas ancoradas no contraste entre essa forma mais popular de teatro e as formas canônicas, mais respeitáveis. Ela traz à tona uma importante característica herdada pelas chanchadas, a naturalidade com que se misturam aspectos da cultura erudita ou de elite e a irreverência da cultura popular. Então, falando nisso, nas décadas de 40 e 50, o teatro de revista terá influência do empresário Walter Pinto. Estamos falando do ano 50, o ano de Aviso dos Navegantes, que, com sua mistura de bailarinos clássicos, coristas, modelos nus, atores, cantores, vedetes, vai embalar uma mistura de erudito e popular em espetáculos que aspiravam visualmente à sofisticação dos espetáculos da Broadway e dos filmes de Hollywood, mas que, ao mesmo tempo, encenavam os textos cheios de safadezas e de duplos sentidos tradicionais das revistas. Suas revistas reprocessavam estratégicas cênicas do cinema. Aqui, o figurino da moça dele conversa com o estilo visto, por exemplo, em Insta Parade, em 1948, que, por sua vez, já reverbera todo um repertório das Siegfried Follies, que circulava na Broadway desde os anos 10, 20, e que volta para o Walter Pinto, que vai ser fonte das chanchadas. Uma importante figura nas revistas e filmes musicais nesse período, que o Rafael falou, é a bailarina Juliana Arianna Kieva, búlgara nascida na Áustria, que veio ao Brasil nos anos 40 e não pôde mais voltar. Em 1950, ano de Aviso aos Navegantes, ela faz parte do mundo do teatro de revista carioca como coreógrafa e bailarina, que transitava do clássico ao popular e trabalhou tanto em filmes e no teatro de revista como em apresentações de balé clássico. Ela é um ícone desse tipo de mistura erudito-popular. Aviso aos Navegantes tem muitos laços com a revista. Mulher Macho Sim Senhor, encenada no Teatro Recreio por Walter Pinto no mesmo ano de 1950. Parte do elenco do filme Aviso aos Navegantes, como o Grande Otelo e Oscarito, participava da revista que tinha ainda Chocolate, Dalva de Oliveira, os bailarinos Marina Marcel, que a gente viu aqui na outra comunicação, Edgardo Deporte, a Vedete e a Virginia Lani, Showgirls, e a própria Iana Kieva, com primeira bailarina e coreógrafa. Tocava-se autores populares e clássicos, de José Maria de Abreu, Ahimski, Korsakov e Katia Turian. A apoteose era o baião Paraíba, de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga. Foram 300 apresentações em cinco meses, simultâneas à produção do filme, que absorveu estilos, escolhas, músicas e atores da revista. A revista foi promovida pela imprensa, no circuito de estrelismo intermediático. O Cruzeiro, por exemplo, exagerou um incêndio em parte do teatro para colocar fotos ensaiadas dos atores supostamente ajudando a apagar o fogo numa matéria que falava do empresário e seu teatro, o recreio. Oscarito com uma loira que salva ele, a Virginia Lani chorando pelas joias, tudo fake. Um dos números musicais do filme é esse conhecido balé, que a Yanakieva dança, o concerto para piano de Tchaikovsky, tocado por Benenunes e sua orquestra, e que se transforma num casal que dança a música em ritmo de gafieira. Não vou passar isso de novo, porque todos conhecem. Mas, de qualquer forma, Macedo aqui vai se inspirar numa mistura de baião e Rimsky-Korsakov, que vem da revista, da mulher Márcio e Senhor. E pode também ter se inspirado em referências que circularem, como The Barclays of Broadway, em 1949, lançado no ano anterior, em que o pianista Oscar Levant toca o mesmo conceito. Bom, esse é apenas um exemplo para a gente comentar que a mistura do erudito e do popular não é uma inovação da chanchada, nem algo autoral do Macedo, mas uma prática do teatro popular. E também uma questão central nos musicais de Hollywood. Jane Foyer chama de narrativas ópera versus swing à aquelas musicais que colocam o conflito entre a cultura clássica e a popular no centro da trama e que sempre mostram a vitória do estilo popular. Eu diria, no entanto, que ainda que esse tipo de dilema apareça em muitas... A mistura de popular e erudito é menos uma questão de disputa e mais uma convivência amigável, o que já vem desde o teatro do século XIX. Então, a gente tem aqui essa segunda questão para pensar que a forma dessa convivência erudito-popular, como é que ela funciona realmente no número musical? Sabemos que os compositores de trilhas da Atlântida, por exemplo, que eles sofriam nesse trânsito entre o popular e o erudito. Isso suscita um segundo desafio de método. Como podemos avaliar as escolhas autorais ou colaborativas de diretores e produtores, considerando esse trânsito entre esses registros e mídias? Verticalmente, dentro de um filme singular que a gente vai analisar, ou a gente pega um repertório compartilhado, que está extra filme e extra diretor. Uma terceira questão, então, mesmo inseridos na diegese, os números musicais ultrapassam claramente os limites do próprio filme. e tem uma dinâmica horizontal de circulação de referências compartilhadas. Bom, quanto a isso, então, vou falar rapidão aqui de dois números musicais de Afogo na Roupa, do Watson Macedo, dirigido em 1952. A gente já falou do filme aqui. Então, já vou direto para o filme que eu quero mostrar, que é o seguinte. No primeiro número, Jorge Goulart canta a marchinha Mulher do Diabo, de Antônio Almeida, acompanhado de orquestra no Salão 1 do Hotel. A música lançada no rádio seria sucesso no carnaval do ano seguinte, em 1953. Temos aqui a música circulando entre inúmeras marchas, no suplemento de carnaval da revista Fonfon, que sugere uma fantasia para cada música. A Mulher do Diabo. Então, vamos ver se dá tempo de tocar. Oh, Jezebel, Jezebel, Mulher do seu bercebú, Meteu-se com dominó, vejam só, E saiu um sururu. Oh, Jezebel, Jezebel, Ele se empatizou com a senhora, minha filha, mas eu não estou de vieta, não. Eu sou a vida da revista Fonfon, E saiu um sururu. Bom, Goulart não pertence... Temos aqui a música circulando... Não, desculpa. Goulart não pertence ao grupo dos personagens, nem é apresentado. Mas, durante o número dele, é gerado esse motivo para um número posterior, em que Anquito vai dançar um tango com a chefe das esposas, encarnada por Violeta Ferraz. Os dois atores são de revista, fazem um número cômico, que, ainda que motivado pela trama, é uma encenação tímica da forma revista, mas inserida dentro da diegese. No ano seguinte, aliás, esses mesmos dois atores fariam parte do elenco da revista de Walter Pinto, É Fogo na Jaca. Esses exemplos são só exemplos, mas que levantam perguntas. Então, temos aqui uma terceira questão de método, rapidinho, para analisarmos esses números. O que a gente tem que fazer? A gente tem que discutir, menos se eles estão bem ou mal conectados às tramas. Precisamos também discutir com que mídias eles estão conversando, e fazer um movimento para fora dos filmes, para depois voltar para os filmes. Podemos caminhar no circuito das práticas de palco e das vivências musicais que transitam dentro e fora do filme, e acompanhar o trajeto das músicas do ano pelo rádio, pela imprensa, pelas revistas, os repertórios, os atores, as exibições do filme, e a vivência popular dessas músicas no palco anônimo e móvel, que são as ruas e o imaginário do carnaval. Será que a ideia da circulação horizontal de práticas e signos entre mídias pode ajudar a entender melhor esses números musicais? Se esses números configuravam uma prática e não uma mídia, não seria recomendável investigar o conjunto dessas atividades em certo período? Para terminar, parece empobrecedor estudar os números musicais das chanchadas separadamente. Eu deveria dizer isso aqui. Separadamente dos números musicais das revistas, dos números musicais cantados no rádio, dos números musicais de Hollywood e dos números tais como gravados em disco. Isso parece óbvio, mas eu acho que tem que voltar para o básico. O historiador Charles Musser fala da necessidade de haver uma história integrada de palcos e telas e critica uma historiografia que coloca o cinema no centro de outras formas culturais na periferia da investigação. Creio que isso funciona para as chanchadas e seus números musicais. Desculpa, era para ser assim. Nesse sentido, sugerimos diminuir a importância dos filmes como fonte exclusiva na explicação das escolhas estilísticas e econômicas desses números musicais para que possamos buscar um entendimento deles dentro dos filmes. Então, fora para dentro. Já que se tomados caso a caso, eles sempre vão conversar com o seu contexto. É isso. Aplausos Faço massagem, trato da pele Se uma alergia lhes perturbar Eu sou capaz de curar Será? Será? Sentando nesta cadeira Morena, louro, mulata Comigo não tem bandeira Eu faço tudo batata Os penteados... Aplausos Aplausos Aplausos